Durante essa semana, todos os estados realizam conferências locais de desenvolvimento regional. O encontro nacional deve ser em fevereiro aqui em Brasília. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que tem os detalhes sobre essas conferências. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. O objetivo principal da conferência é discutir e reformular a política nacional de desenvolvimento regional. Quem explica pra gente está ao meu lado, é a Adriana Alves. Diretora do Departamento de Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional. Quem pode participar dessas conferências? Toda a sociedade dos estados. O processo de conferência é um processo que está acontecendo em três etapas. A primeira etapa é a etapa estadual. Nós realizamos essas conferências dos 27 estados da federação. Falta apenas o estado do Pará, que ocorrerá essa semana. Então, toda a sociedade do estado do Pará pode participar da conferência. E, a partir daí, no final do processo da conferência estadual, é realizado um processo de eleição de delegados. E aí, os diversos segmentos da sociedade são representados de uma forma proporcional. Então, sociedade civil, setor público, setor empresarial e representantes de instituições de pesquisa e ensino, eles têm assento e vagas garantidas nesse processo de conferência. Qual que é o balanço até agora? Quais são as principais propostas apresentadas? Bom, as propostas são muito variadas. Foram apresentadas propostas até o momento de 26 estados. Elas enfatizam um ponto comum, que é a necessidade de criação de um fundo específico para o financiamento do desenvolvimento regional. Há propostas que enfatizam também um critério mais equânime de distribuição dos recursos de investimentos em infraestrutura, em educação, em ciência e tecnologia. Então, em síntese, essas são as propostas comuns nos diversos estados que foram apresentadas. Qual que é a expectativa para a conferência nacional? De lá devem sair novas políticas públicas? Sim. O objetivo dessa conferência é reformular a política nacional de desenvolvimento regional. Essa política existe no Brasil desde 2007, mas de lá para cá ela ainda não conseguiu reforçar, ela não conseguiu ser uma política fortalecida em termos de respeitar o pacto federativo, em termos de conseguir um consenso político em torno do tema desenvolvimento regional. Por isso, a necessidade de reformular essa política. Então, as expectativas em relação a essa conferência é que, de fato, nós consigamos ter ao final do processo um rol de princípios e diretrizes que ajudem a construir um projeto de lei da nova política que deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional até abril de 2013. Muito obrigada pelas informações, lembrando que as conferências regionais devem ser realizadas até 19 de outubro e a conferência nacional vai ser realizada aqui em Brasília em fevereiro.